Música Fala galera, beleza? Olha a comichão mais uma vez na área e hoje estou aqui com o meu amigo Canguru Perneta, o homem que mais viaja esse nosso Brasil e fora dele, viu? Vai ter até uma live, né Canguru, esses dias? Vai ter, eu acho que o Betona falou que é quinta, né? Quinta-feira, não percam não, tá bom? Mas o assunto hoje é o seguinte, como ele tem essa Triton que está aqui logo atrás da gente, muito preparada para as expedições e passeios que ele tem feito por aí, a gente tem o uso da bateria principal e uma bateria auxiliar, ele tem um monte de acessórios, como a bateria principal do carro carrega essa auxiliar, ele que é um cara bem precavido, trouxe um sistema para a gente instalar, nós fizemos isso agora e eu vou demonstrar um pouquinho disso para vocês, beleza? Vem com a gente! Bom, anteriormente deve fazer mais ou menos, quanto tempo que vocês vieram aqui da última vez? Vou fazer a última instalação? Essa é a mulher do Canguru, ó, dá um alô aí! Oi pessoal! Tá aí brincando com o Baby! Tem... o que é? Um ano? Não tem um ano? Tem um ano? Tem um ano? Que vocês vieram aqui pela última vez? Tem um ano que a gente fez a instalação da fiação, mas só que a gente botou o relé hoje com um temporizador, para automatizar o sistema de recarregamento da bateria auxiliar. Então, beleza! Foi isso aqui, ó pessoal! A gente já havia puxado fiação, né? Tem a fiação aqui, o disjuntor está, na verdade, subdimensionado, porque este cara é um cara muito cuidadoso, ele gosta muito de tudo, dentro da maior segurança possível. Então, a gente usou aqui cabos exagerados para necessidade de uso, ele faz um controle muito legal lá da carga que está no carro, e pensando em manter o sistema sempre do carro isolado do sistema de carga auxiliar, ele me trouxe aqui esse relé auxiliar, tá certo? Vou colocar aqui, que suporta 500 amperes. Ele é acionado pelo pós-chave desse carro, após 16 segundos. Daqui de dentro, a gente vem aqui para a parte interna do veículo, e essa plaquinha que ele me trouxe, fica aqui, ó. Bom pessoal, então está ali dentro, não sei se vai dar para ver, nós colocamos o circuito elétrico dentro daquela caixinha ali, que é uma caixa de fita, de fita isolante de alta, está ali, tá bom? O que acontece aqui? Quando ele virar aqui a chave, ligou o painel, a plaquinha que está ali debaixo, vai temporizar em 16 segundos. O relé que nós instalamos aqui na frente, né? Esse relézinho auxiliar. Um, a eternidade, depois, aciona, vocês escutaram aí o barulhinho? 18 segundos. 18 segundos, né? E assim que isso acontece, a tensão é transferida aqui para trás. Desliga lá, por favor, a chave do carro. Ele vai fazer ali, o desligamento da chave, e assim que ele desliga, ela apaga. Você aciona novamente? Pedir a vocês um pouquinho só de paciência, porque ele, ó, acabou de virar a chave. É como se ele tivesse dado partida no carro, vai sair com o carro, o sistema aqui de trás está desconjugado, e quando a gente tiver 18 segundos depois, ele transfere a tensão lá do alternador e bateria dianteira, para daqui de trás, e vice-versa. Fica paralelo. Estão vendo aí? Além do disjuntor geral que a gente tem lá na frente, foi tido cuidado de se colocar aqui, ó, mais um par de disjuntores para separar a alimentação desse sistema. Fora isso, tem um monte de coisa, né? Mostra aí para a gente, canguru. Bateria auxiliar. Aqui tem uma... uma distribuição positiva e negativa. eu posso fazer conexão rápida de qualquer fio. Eu tenho alguns fusíveis. Aqui eu tenho uma fonte de carregamento de 70 apéreis. Eu optei em trabalhar com uma cesta de tipo de hortifruti, porque eu não gosto de montar aquela estrutura de madeira na caçama. Eu quero versatilidade, eu quero conectar aqui, e quando eu não estiver usando, eu vou tirar. Então, com isso, a gente fez uma extensão com tomadas náuticas. Ele tem USB e universal, né? Universal, USB. Eu tenho quatro aqui e quatro dentro da cabine, onde eu deixo também a geladeira. Então, esse sistema é fácil de colocar e tirar. Ainda tem um inversor de 4.000 watts, com duas tomadas de 110. Difícil falar com a máscara, né? É. Mas prevenção é tudo. Pessoal, eu quero lembrar vocês o seguinte. Vocês estão vendo essa fiação assim, um tanto exposta, com esses terminais. Talvez estejam se perguntando por que que não foi feito um acabamento para embutir tudo. A questão aqui é a seguinte. Esse cliente é um cliente muito especial. Esses projetos todos aí, ele idealiza e ele entende de elétrica. Ele traz para a gente executar, a gente pensa junto, desenvolve aí o projeto conforme a necessidade dele. E isso aqui ele tem nas mãos, além de segurança, porque todo o sistema dele é protegido, não só por disjuntor, tá? Cada coisinha dessa aqui, cada acessório desses que vocês estão vendo, tem os fusíveis dosados aí para a respectiva necessidade. Então, ele está sempre fazendo aí a permuta desses sistemas conforme ele usa. Então, tem o que, Canguru, de coisas elétricas que você usa no carro? Eu tenho... Chuveiro... Eu tenho chuveiro elétrico. Forninho, né? Eu tenho a bomba, a bomba que alimenta de água potável para a cozinha. Uma caixa de 50 litros, podendo aumentar mais 25 litros. Eu tenho... Inversor, iluminação. Tem ali uma coisa bem bacana. Como é que é o nome disso? Você falou? Isso aqui é o véu de noiva para a condição de neve e neblina. Bom, o cara está preparado para tudo que é situação. Então, conforme o uso e conforme a necessidade, ele faz o intercâmbio. Essa bateria, pessoal, ele não usa só para ter os 12 volts, não, tá? Ele usa também acoplado a um inversor para ele ter lá 110 e 220, conforme a necessidade. A intenção do vídeo é ser um vídeo curto, mas nunca é curto quando a gente vai ter tanta coisa bacana para apresentar a vocês. Espero que vocês tenham gostado aí, que vocês aproveitem, deem seu like, se inscrevam no canal, aperte o sininho para as notificações e querendo, deixe um comentário aqui, vai ser um prazer responder a vocês. Valeu? Forte abraço, obrigado, meu amigo canguru. Até a próxima. Boas expedições para você. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera.